Olá, uma ótima tarde a você. Começamos mais uma edição da Agricultura BR, a segunda, nesta segunda-feira, dia 22 de abril. E olha, que bom estar contigo. Estamos aqui pelo canal do Boi, pela internet, também pela TV Imaculada Conceição. Um grande abraço a todos que nos acompanham em todo o país e até alguns países vizinhos que pegam sinal também pelas parabólicas. Olha, na edição de hoje do Agricultura BR, eu vou falar a respeito do mercado de soja e por que eu estava comentando já há algumas semanas, há duas semanas pelo menos, a respeito de uma retração por parte do sojicultor em relação à venda. E aí os produtores estão participando conosco, mandaram mensagem para cá, você vai acompanhar o que eles estão dizendo e eu vou mostrar um estudo de levantamento de preços em alguns estados do país para você acompanhar por que que o mercado agora está meio assim, vendo quando preciso. Durante essa edição do Agricultura BR, você tem o mercado do café que está complicadíssimo, também é um assunto que tem sido tratado com muito carinho aqui pelo Agricultura BR, porque as perspectivas, eu não vou negar não, não são boas. E aí o produtor, o cafeicultor precisa de alternativas para conseguir fazer uma comercialização adequada e que faça com que aquilo que ele tem de melhor tenha um melhor resultado de vendas. O Agricultura BR, desta segunda-feira, traz no editorial informações a respeito de China, de carne suína, venda recorde dos Estados Unidos de carne suína para China, soja e Brasil. Nós vamos trazer aqui um estudo muito completo no nosso editorial, falando um pouco a respeito deste tema, tendo as movimentações de mercado, a política e como que aquilo influencia no seu negócio a partir de agora no Agricultura BR. Eu começo o programa falando sobre aquele tema que tem realmente, de certo modo, tirado o sono. Mas não é tirado o sono de uma maneira negativa, não. É até de uma maneira positiva. Por que que eu tenho dito isso? Oras, já tem um tempo que a Agricultura BR tem falado a respeito aqui dessa questão da carne suína na China. A China é o maior consumidor do mundo e, por conta da China ser o maior consumidor de carne suína do mundo, e aí há um consumo ali na casa de 50 milhões de toneladas. Por conta disso, a carne suína é a mais consumida no planeta inteiro, porque é o maior país do mundo. Não há dúvidas em relação a esse fator. Mas um outro tema é em relação à peste suína africana, que tem, de certo modo, dizimado os rebanhos chineses. E olha, quando eu falo dizimado, ou é por morte causada diretamente pela doença, pela peste suína, ou ainda pelo chamado rifle sanitário. Muitos animais vão ter que ser abatidos e estão sendo abatidos por conta dessa questão. Para se ter uma ideia, e eu vou fazer aqui um estudo, porque eu vou chegar para você e vou responder perguntas do telespectador, que tem perguntado sobre o mercado de soja, das oportunidades. Vou falar também dos Estados Unidos, que vendeu muito mais carne chinesa, carne suína para os chineses, nas duas últimas semanas. Mas antes, eu vou trazer um contexto para você. Olha só, o último levantamento internacional que nós temos, eu trouxe aqui há cerca de 12 dias, e era do Rabobank. E o Rabobank falava a seguinte questão, vai ter um abate sanitário ou morte entre 150 milhões até 200 milhões de cabeças de suínos na China. Sabe o que isso representa? A metade, ou até mais que a metade. E é o que eu vou trazer agora, vou trazer o primeiro gráfico aqui, é uma contextualização. Tela aqui para nós, olha só, abate sanitário ou mortes, mortes diretas por conta da peste suína africana. Entre 150 milhões até 200 milhões de cabeças. E aí você em casa está se perguntando o que isso representa. De acordo com o Rabobank, lá na China tem 360 milhões de cabeças. Produção de carne suína na China vai cair quanto? Quanto, senhores? Vai cair cerca de 30% em relação à produção. E aí você está em casa, deve estar se perguntando, mas Fabiano, e quanto que é de produção de carne suína lá na China? Eu já até respondi. Olha só, a China, de acordo com dados oficiais cruzados com levantamentos do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, produz 52 milhões de cabeças, ou produziu no ano, 52 milhões de toneladas, perdão, no último ano, em 2018. Então, olha só, se você considerar 30% a menos, a China vai ter uma produção neste ano de 2019 de 38 milhões de cabeças. E aí que eu digo que há oportunidades. É claro que essas oportunidades estão para o mundo todo, mas o Brasil tem uma situação, um cenário extremamente especial para isso. Eu já vou adiantar que não é possível nenhum país, nem o mundo todo, conseguir ter um excedente de 10 milhões de toneladas de carne suína. Isso não existe. Brasil, Estados Unidos, outros países produtores de carne suína vão ter que produzir mais, isso é possível, mas a China vai ter que consumir outras carnes, não há dúvida sobre isso. Carne de frango, carne bovina, essa é a expectativa. E aí, neste cenário, eu trago agora um quadro que mostra pelo menos quatro itens que foram levantados aqui pela equipe do Canal do Boi, do Agricultura BR, para contar ao senhor o que deve acontecer nestes cenários. Veja comigo. Primeiro tema, olha só, considerações em torno da carne suína. O mundo não tem o excedente de 10 milhões de toneladas de carne suína, mais ou menos o que a China vai deixar de produzir. Então, se cai 10, se cai 12, aí de 10 para 12, o estrago já está feito. O que que acontece? Não é possível ter um país que consiga fazer isso. Então, a China vai ter que comprar carne suína. Já está comprando. Já é clara a situação chinesa. Por lá, na China, pelas informações que nós estamos tendo, em breve você vai ter aqui uma entrevista com a Dido Agrícola do Brasil, que é ligada ao Ministério da Agricultura e também ao Ministério das Relações Exteriores, no Agricultura BR. Você vai saber o seguinte, que por lá há uma pressa, uma aceleração entre os produtores de suínos em mandar esses animais para o abate. Por quê? Porque há um temor enorme do seu rebanho, do rebanho dessa pessoa, ser contaminado também pela peste suína africana. Vamos ao segundo item, estudos do Agricultura BR do Canal do Boi. Olha só, a China vai precisar comprar mais carne suína, que é a mais consumida do país, como eu já disse, mas também bovina e de frango. Não tem como alimentar a China só com carne suína 10, 12 milhões de toneladas. Não é possível. Eles vão ter que comprar carne de frango e vão ter que comprar carne bovina. Terceiro item. Veja na tela comigo. Olha só, coloca aí. Considerações em torno da carne suína. Isso vai afetar a soja. Olha só. Ligeira redução da aquisição de soja pela China. Vai continuar comprando muito mais do Brasil. Eu que escrevi isso aqui, eu estou dizendo o seguinte, que é uma redução, você já está percebendo aqui alguns levantamentos, mas é uma redução muito pequena, uma ligeira redução. E vou dizer mais, a China vai continuar comprando o maior volume de soja disparado, é aqui do Brasil. Por quê? Não dá para confiar nos Estados Unidos quando o assunto é algo tão importante, tão delicado como alimento. Você compraria, você confiaria nos Estados Unidos, que a qualquer momento levanta uma barreira, e aí tem essa situação de fornecimento. Então, Estados Unidos vão voltar a vender volumes maiores. Mas, nunca mais, em relação, pelo menos do nosso ponto de vista, nunca mais naqueles volumes. Vai continuar sendo muito mais disparado do Brasil. Quarto elemento, ou quarto fator. Veja só conosco aqui. Brasil deve ter o maior processamento de soja e milho. Então, aqui, eu estou conversando com dois ou três tipos de produtores diferentes. Quatro produtores diferentes. Quem produz suíno, principalmente, ou que pode produzir cadeia produtiva, cadeia produtiva da carne de frango, da carne bovina e também de grãos. Porque quem produz soja, normalmente, também produz milho. Então, o que eu estou dizendo? Que não tem como compensar, também, uma queda mais expressiva, se houver. A gente não acredita nisso. Mas, se houver, não tem como compensar tanto assim. Mas, vai ter um processamento maior de soja no Brasil. O que ele não compensa são os valores, porque você perde aquele fator internacional que, muitas vezes, acaba beneficiando. O dólar, por exemplo, tem sido a salvação da lavoura, nesse ano de 2019, para quem comercializa a soja. E, agora, eu falo a respeito de por que o cenário está sendo desenhado muito favorável ao Brasil. É muito favorável ao Brasil, mas não é o Brasil, por enquanto, que está faturando essa situação. Pelo menos, até o mês que vem. Sabe por quê? No próximo mês, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina Corrêa da Costa, ela vai à China. E, nessas conversas com os chineses, Tereza vai buscar abertura de mercado. Vai buscar novas habilitações de plantas. É de carne suína, de frango e bovina. E, olha, pelo que tem sido comentado pelo embaixador chinês no Brasil, é muito provável, é certo que isso vai ocorrer. E, principalmente, em relação à carne suína, com habilitações fora do Estado de Santa Catarina. E isso é de extrema relevância. Por enquanto, quem tem faturado com essa situação, pelo menos nas duas últimas semanas, são os Estados Unidos. É por isso que eu vou trazer um dado aqui da última quinta-feira. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, em seu relatório de vendas e exportações, trouxe, mais uma vez, um volume bastante expressivo de vendas de carne suína norte-americana para os chineses. Esses dados eu considero importantes, porque mostra já a fragilidade no abastecimento de carne suína lá na China, no mercado chinês. Então, em duas semanas, aí você considera 10, 9 dias úteis, em duas semanas a China comprou mais de 100 mil toneladas de carne suína dos Estados Unidos. Bom para os norte-americanos? Bom. Mas é bom também em médio prazo para o Brasil, porque o mercado vai mostrando que a China vai ter que comprar carne. Vamos ver esses dados aqui, esses dados do Departamento de Agricultura norte-americano. Olha só, semana do dia 28 de março a 4 de abril, os norte-americanos venderam 77.700 toneladas de carne suína. Entre os dias 5 de abril e 11 de abril, norte-americanos venderam 23.500 toneladas de carne suína. Gente, pode deixar na tela aqui, volta aqui para o estúdio um pouco. É um bom volume. Essa venda aqui do dia 28 de março até o dia 4 de abril, para se ter uma ideia, é a maior venda em uma semana da história dos Estados Unidos, para os chineses, quando o assunto é carne suína. Então o mercado está quente. E isso mexe com diversas outras cadeias produtivas, principalmente complexos. Aí complexos da soja, das carnes e também do milho. E nesse cenário, o produtor rural quer respostas. É por isso que eu trago agora em destaque o quadro Agricultura BR Responde. Você observou que eu acabei de dizer que há uma ligeira redução nas compras gerais de soja dos Estados, da China, frente à soja norte-americana e também brasileira, mas principalmente no Brasil, que é onde a China tem comprado mais. A China tem reduzido um pouco essas compras. Algo natural também pelo volume de animais que têm sido abatidos lá na China. Isso tem preocupado o produtor rural, o sojaicultor aqui no Brasil. E o sojaicultor tem participado do programa e enviado perguntas. Vamos saber quem está participando aqui do Agricultura BR? Olha só, eu tenho aqui o Celso da Láqua, ele quer do município de Matupa, no estado do Mato Grosso. Olha só, ele pergunta o seguinte, a gripe suína na China afeta a importação de soja, ou seja, a compra de soja da China? Sim. De certo modo, já respondemos aqui durante esse primeiro momento da Agricultura BR, afeta. Mas não afeta tanto quanto muita gente tem colocado. Essa é a questão. Afeta, mas não afeta tanto assim. Há uma ligeira redução em torno daquilo que pode acontecer em relação às compras chinesas de soja. É importante lembrar que a China precisa ter estoques estratégicos e estar pronta para conseguir fazer os seus processamentos, no caso também a industrialização dessa carne. E aí nós preparamos uma resposta aqui, Agricultura BR. Vamos ver na tela aqui alguns destaques. Afeta. Respondendo aqui ao Celso, nosso telespectador, um grande abraço para você, povo do Mato Grosso, obrigado pela audiência, obrigado por estarem participando conosco. Afeta. Há uma redução leve e a China pode levar até cinco anos para se restabelecer. Olha só, um ponto que eu sempre coloco. Em breve, teremos um acordo entre Estados Unidos e China. Os maiores volumes de soja vão continuar saindo do Brasil. Olha, você pode agora... Esse é o questionamento que o pessoal em casa pode estar fazendo. Por que o Agricultura BR está dizendo que os maiores volumes de soja vão continuar saindo do Brasil? Por quê? Primeiro que houve um restabelecimento na ordem internacional na questão da cadeia produtiva da soja. Isso fez com que o Brasil melhorasse em diversos aspectos, principalmente no aspecto logístico. Sabemos que é ruim, sabemos que não é o ideal, mas se você pegar o que nós tínhamos antes e o que vem evoluindo nos últimos meses, principalmente no último ano, tivemos ali uma situação de melhoria muito clara, principalmente com o embarque de soja de outros portos. Há também, isso de acordo com diversos analistas, até nos Estados Unidos, uma desconfiança enorme por parte da China em relação a este governo norte-americano. Como eu disse, alimento é um tema delicado. E aí, a China vai voltar a comprar soja dos Estados Unidos. Mas, provavelmente, nunca mais naqueles volumes mais expressivos, 35 milhões, 40 milhões de toneladas. Esses maiores volumes vão somar a parte que já é do Brasil, Brasil, que vai seguir vendendo muita soja para os chineses. Olha só, e eu que já falei tanto em torno de China, já na abertura desse programa, não tem como não falar, né? É o maior país do mundo, tem o maior número de pessoas, é o maior parceiro comercial do Brasil. E tem ali um revés, assim, de uma certa gravidade em relação ao comércio internacional. Já que a China foi avaliada agora recentemente como injusta em algumas transações relacionadas, inclusive, comerciais a grãos. Mas quem vai explicar esse assunto para nós aqui? A Walter Pulga Jr. está aqui conosco. Pulga, já falei de China aqui, uma barbaridade, né? Essa questão dessa relação da carne suína com a soja, posicionamento, produtor rural também entrando em contato com a agricultura aberta, todo mundo de olho. Se enxerga uma grande oportunidade para o Brasil. E a China agora tem esse revés aqui em relação à comercialização de grãos. Do que se trata? Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, o que ocorre, preciso lembrar, que em 2017, a pedido dos Estados Unidos, foi aberto um painel na Organização Mundial do Comércio para verificar, para analisar o estabelecimento de cotas que a China tem para importação de trigo, arroz e milho. Bom, e a conclusão desse painel, depois de uma denúncia dos Estados Unidos, é que, de fato, as cotas de importação da China são inconsistentes com os compromissos assumidos pela China junto à OMC. Resumindo, esse painel investigou o estabelecimento dessas cotas de importação, né? E concluiu que elas não são transparentes, tão pouco previsíveis quanto à elegibilidade, ou seja, quanto à escolha, né? E também quanto aos princípios de alocação, procedimentos de realocação e processo, em geral, dos órgãos públicos chineses. O painel avaliou que não há transparência quanto às porções de cada cota reservada, tanto as empresas estatais como as empresas privadas chinesas. Portanto, é tudo muito obscuro. Por isso, a OMC concluiu o seguinte, num relatório divulgado agora às vésperas do nosso feriado, né? Que um órgão de solução de controvérsias, Fabiano, peça à China para adaptar rapidamente a sua política em conformidade com os compromissos assumidos pelo Partido Comunista Chinês quando firmou um acordo com a Organização Mundial do Comércio. Bom, resumindo, o painel ainda concluiu que os requisitos para uso de trigo e milho usados nas cotas chinesas não são previsíveis. Não tem procedimentos claramente especificados e mais, não garantem que não se proíbam, né? Controlem, inibam, na verdade, participantes de participar de todo esse processo. Essa denúncia foi feita pelos Estados Unidos lá atrás, né? O governo americano argumenta que as cotas tarifárias da China para grãos, para milho, para arroz e também para trigo não são completamente utilizadas. Aliás, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o SDA, estima que se a cota fosse totalmente preenchida pelos chineses, a China teria importado 3 bilhões e meio de dólares em milho, trigo e arroz apenas lá atrás, em 2015. E agora sai essa decisão do painel já aconselhando a China rapidamente a fazer suas adequações, caso contrário, isso pode complicar a participação da China na OMC. Há muitas empresas questionando o estabelecimento dessas cotas de importação da China, essas tarifas, vou repetir, para o trigo, para o arroz e para o milho. Agora, a OMC já constata que realmente elas são pouco transparentes, aliás, pouco confiáveis e que não se sabe quais são os direitos de uma empresa privada chinesa, de uma empresa estatal, na obtenção dessas compras tarifadas, essas cotas de trigo, arroz e milho lá na China. Tudo isso vem como uma vitória para os Estados Unidos, mais uma vitória, Fabiano, às vésperas de assinar esse acordo aí que nós esperamos para breve, acordo comercial entre a China e Estados Unidos. Mais uma vitória para os Estados Unidos nessa ampla discussão que ele faz sobre o comércio com os chineses e a participação dos chineses no mercado internacional. Agora, há uma conclusão oficial já de um painel na OMC condenando praticamente, não chegou a condenar, mas já constatando que há irregularidades, muito pouca transparência e explicações de parte dos chineses sobre as cotas de importação de grãos. Isso vai servir como argumento para os Estados Unidos agora na mesa de negociação com esse acordo comercial que estamos no aguardo de que saia rapidamente. É com você. Tá certo, Walter Pulga, obrigado pela participação. Daqui a pouco a gente volta a se falar. E olha, daqui a pouco eu volto a trazer aqui a participação de telespectadores do Agricultura BR, de produtores de soja, principalmente nesta segunda-feira, falando sobre o estado do Paraná. Vou falar também daqui a pouco sobre colheita de soja em todo o Brasil, soja em Chicago, como é que o dólar e muito mais. Fica conosco, nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já. Trazemos agora em destaque a colheita de soja em todo o Brasil e hoje trazendo os números da consultoria AG Rural que já vai mostrando, assim como as demais, praticamente conclusa a colheita de soja no país. Vamos ver na tela como é que está a situação. Nós temos aqui colheita até o último dia 18 de abril, chegando a 92%, um ponto percentual acima do ano passado, que estava em 91% na mesma data e um ponto percentual também acima da média dos últimos cinco anos. Eu destaque aqui do Agricultura BR, já próximo à conclusão a colheita da soja no Brasil. E por aqui trazemos em destaque mais uma vez a participação do telespectador no quadro Agricultura BR Responde. E a participação de hoje vem lá do estado do Paraná, mas segundo a participação da edição de hoje do programa, vamos saber quem está participando conosco. Olha só, o que eu falava na semana passada? Que o cenário, ali aquela pressão que nós tínhamos com soja, cerca de oito dias, aquela pressão que nós tínhamos com soja lá em Chicago, somado ao dólar, que estava fazendo uma variação, mas indo para o campo negativo, estava fazendo os valores da soja ceder no país inteiro. Foi essa a nossa verificação aqui com nossos parceiros, com o pessoal do IMEA, com o pessoal do DERAU lá no Paraná, com o pessoal também aqui que nós trazemos em destaque a granos corretora, também o pessoal da Datagro, foi isso que eu estava dizendo, está caindo. Só que aí, conversando com os produtores rurais, que são agricultores aqui, do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso e também do Paraná, o que eu percebi? Que ninguém estava vendendo, ou vendendo o mínimo possível, só pagar conta. Vamos saber aqui, quem está participando do programa é o OSNI, ele é de Palmeira, no estado do Paraná, e ele diz o seguinte, as vendas de soja aqui estão todas travadas, vendemos só o básico para nos manter, foi o que ele disse ao comentar aqui, que concorda com o nosso posicionamento. E é isso mesmo, esse é um comportamento padrão, o produtor rural ainda está seguindo essa linha, o sojicultor brasileiro não tem vendido porque o preço está baixo. Vamos ver aqui, eu fiz um estudo mostrando como é que está soja no Paraná ali na praça do nosso telespectador. Pode colocar aqui na tela, os números que eu estou usando aqui são do Deral, trouxe negociações aqui, cotação do Deral dos últimos 30 dias para Londrina, praça importantíssima no estado do Paraná. Veja só, aqui no dia 22 de março tinha um valor de R$ 67,00 a saca, no dia 27, R$ 67,50. Esse valor é considerado de bom para mais ou menos bom, não é tão bom assim, mas era bom até o final do mês de março. Depois ele começa a cair R$ 66,50 e vem mantendo R$ 66,50, esse valor aqui desde o começo desse mês de abril. Então já se esperava ali uma situação de valores melhores, isso não aconteceu, o valor inclusive cede no estado do Paraná, assim como no país inteiro, isso faz com que fique menos animado ou fique menos aguda as vendas de soja, a comercialização de soja por parte do produtor brasileiro. Vamos saber agora de como é que vem a operação com soja na Bolsa de Chicago. Semana começa com muita expectativa para milho, soja, trigo lá nos Estados Unidos, por conta de já se apontar para um acordo comercial entre China e Estados Unidos. Vamos saber como é que vem a operação agora. Nós temos aqui a operação com ligeira queda, vai cair num cento de dólares as posições agora, só setembro tem o piso de R$ 9,00, olha que vai cedendo. Isso é ruim para os americanos, é ruim aqui para o Brasil também. Maio R$ 8,79 mais dois o bushel, julho R$ 8,93 por bushel, agosto R$ 8,98 mais dois, setembro R$ 9,03 por bushel, é o que nós destacamos aqui, queda para soja em Chicago e isso envolve preço aqui no Brasil, impressiona os preços aqui também. Vou falar de dólar agora, dólar comercial, já que a grande expectativa aqui no Brasil, claro que tem a situação externa, o que acontece no mundo, mas a grande questão aqui é que para ter um equilíbrio da moeda norte-americana precisa ter a reforma da Previdência passando, sendo apreciada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. Vamos saber agora como é que vem dólar aqui no Brasil, vem a R$ 3,92, vem na estabilidade, ligeira queda de 0,07% para a moeda norte-americana. Rapidamente eu vou falar com Walter Pulga Jr., já está aqui comigo. Pulga, a questão da política é muito importante nesse momento para esses fatores que dão um indicativo da economia brasileira, o que nós podemos falar do dólar e também da movimentação na Bolsa brasileira. Olha, o que ocorre hoje é muita preocupação, principalmente, Fabiano, com a explanada dos ministérios lá, a reunião entre a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos com o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Freitas. Eles discutem esse aumento do diesel anunciado na semana passada que teria desagradado boa parte dos caminhoneiros do país. Bom, o sentimento não é unânime da categoria, nem todos concordam que esse aumento deveria ser evitado, mas alguns argumentam que a população, no momento, não apoiaria uma greve dos caminhoneiros. Mas isso preocupa e preocupa muito, por isso o dólar agora vem em leve queda, não vem com uma queda mais acentuada, estava 13,92 mais 70, 0,07 de baixa. Agora, o que acontece na Bolsa é bem reflexo do que você falou agora, movimentação em torno, no Congresso, da Previdência e alguns balanços de empresas na pauta. Agora há pouco, o nosso índice Bovespa, aos 94.127 pontos, recuava 0,48%. Nosso diretor de TV, Vitor Feliciano, me informa, é isso? 94.127 pontos agora? Isso. Então nós temos aí a Bolsa patinando ainda nos 94 mil pontos, vamos aguardando o movimento que retomado agora nesta segunda-feira, Fabiano, mas a perspectiva é de que o dólar mantém esse patamar mais alto que nós temos visto nos últimos dias. E a Bolsa também, perto aí dos 94 mil pontos, sem uma perspectiva de uma alta mais acentuada. É esperar para conferir, é com você. Está certo, Pulgo, obrigado pela participação. O fato é o seguinte, destravando a reforma da Previdência, as coisas começam a andar no país. Isso é inegável, é como a economia brasileira tem caminhado nos últimos dias, já semanas, podemos colocar assim. Vamos saber então como é que esses fatores, dólar aqui no Brasil, a 3,92, soja recuando em Chicago e os prêmios nos portos pagos muito baixos aqui no Brasil. Como é que isso reflete no preço nos portos brasileiros? A apuração da Granos Corretora aqui para Santos e Paranaguá, R$ 77,50 a saca de 60 quilos. É o que eu trago em destaque neste momento, a Agricultura BR mostrando um pouco de como que vêm os negócios nesta segunda-feira. E olha, atenção pecuária do Brasil. Eu vou para o intervalo comercial, daqui a pouco eu vou conversar com um cara que eu gosto demais, Éder Catatau Benite, vai participar aqui conosco e nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Vamos falar do primeiro shopping cimental, começou no último sábado, vai seguir até esse final de semana e daqui a pouco ele vai falar sobre algumas ofertas, sobre qualidade, sobre a raça e muito mais. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Agricultura BR de volta e agora para falar do mercado do café. Vamos saber como é que vem agora a operação na Bolsa de Nova York. Eu ressalto que as pressões por lá elas seguem, as posições são negociadas abaixo de um dólar por libra-peso e claro que isso reflete aqui no mercado brasileiro de maneira extremamente negativa para o café arábica. Olha que nós temos aqui posições longe de um dólar por libra-peso, maio vem com 91 centis mais 5 por libra-peso, julho 92 centis mais 90, setembro 95 centis mais 40 a libra-peso e dezembro 99 centis mais 20 a libra-peso. Posições de setembro e dezembro tem uma referência importante em relação ao Brasil, que é onde tem comercialização de boa parte da safra brasileira, mas a situação continua extremamente ruim para os negócios com café arábica aqui para o Brasil também, já que a pressão em Nova York segue. Neste cenário a gente sempre lembra, Brasil, cafeicultor brasileiro precisa encontrar alternativas de negociação, de comercialização e aí a BBM, o canal do Boi, tem algumas alternativas muito interessantes para o produtor que tem ali, mesmo que pequena, uma produção de café especial. Vou falar de certificação. Nos últimos dias nós temos falado bastante de certificação de soja, de carnes, entre outros produtos. Você vai conhecer agora como é que funciona a certificação internacional para fruticultura, nesta entrevista de Sara Keschow. Em setembro do ano passado, o Serviço Brasileiro de Certificação, o SBC, começou a auditar o protocolo alemão Global Gap para as boas práticas, é uma referência aí para as boas práticas agropecuárias. E quem está à frente desse trabalho é o Matheus Witzler, que vai falar como que tem sido aí, ao longo desses meses, essa questão aqui no agronegócio brasileiro. Seja bem-vindo ao canal do Boi. Para nós, estamos desde setembro auditando o protocolo Global Gap, é um protocolo aí já conhecido no mundo todo, na área de certificação de frutas, grãos e um pouco da pecuária. É um protocolo que o mercado europeu demanda bastante dos produtores, então para atingir esse mercado europeu, os produtores têm que buscar essa certificação. Para nós é uma alegria e também está sendo muito bom o retorno de busca dos produtores, que o Brasil já tem uma boa carteira de produtores certificados, então aí estamos iniciando nesse novo projeto aí de certificações. Matheus, você sabia dizer qual que é o percentual de produtores certificados hoje, aí falando especificamente do setor de frutas? Exatamente. Então, o Brasil hoje exporta muito pouco, o Brasil exporta cerca de 2, 2,5% da sua produção de frutas. Mas assim, é um número que vem crescendo, então se a gente olhar aí o primeiro trimestre agora de 2019, já bateu um recorde comparando com o trimestre do ano passado, o mesmo período. É um foco do governo, é um foco dos produtores de atingir esse mercado, que é um mercado sólido e que também trabalha um pouco na entre safra do mercado brasileiro. Então, para o produtor, é possível ele atingir esse mercado e ter uma venda mais sólida, vamos dizer assim. Então, é um mercado que tem aí cerca de 2, 2,5% de exportação do Brasil. Quanto que a gente está falando de volume aí nesses 2, 2,5% hoje? Olha, a gente está falando... Ou quantos produtores? A meta a gente está falando do Brasil aí, em termos... A meta é chegar a 1 bilhão de dólares. Então, a gente, o ano passado foi 923 milhões de reais, né? Então, é um volume ainda pequeno, perto do que a gente está falando de produção de 42 bilhões. Então, a gente... Ainda é um número pequeno, mas é um número que a gente tem... Que tende a crescer e os produtores estão buscando essa certificação para chegar lá, né? Matheus, claro que a gente sabe que são protocolos bem extensos, né? Com uma série de exigências, mas no caso da fruticultura, o que a gente poderia destacar dessas exigências, falando principalmente do mercado europeu, claro? É, o foco do protocolo Global Gap, principalmente, são as boas práticas agropecuárias. Então, o treinamento dos trabalhadores, o uso de PI, o equipamento de proteção individual, né? As avaliações de risco, o registro, o registro de fertilizantes usados, controle do limite máximo de resíduo de moléculas químicas nos produtos para cada país. Então, é importante que o Global Gap traz bastante isso. Então, os mercados que estão comprando o nosso produto, o produtor tem que levar em consideração esse mercado e qual limite máximo de resíduo é permitido naquele país. Então, basicamente, o Global Gap é isso. São registros e procedimentos de boas práticas dentro da fazenda. E como é que fica a questão de custo-benefício e de retorno para o produtor que resolve se inserir nesse mercado? É, a gente sempre fala que a certificação, ela sempre vai trazer dois retornos para o produtor. O imediato é o retorno financeiro. E que importa bastante, claro. Que importa bastante e que paga toda essa conta. Sim. E o segundo é toda a gestão e todo o aprimoramento dentro da fazenda. O primeiro que a gente fala do retorno financeiro, o que é importante a gente pensar? Às vezes, ou é para ter um valor a mais, você receber a mais, ou poder atingir o mercado. No caso de frutas, para você poder vender para a Europa, para você poder vender na sazonalidade da Europa, você tem que ter a certificação. Então, às vezes, o produtor não é que ele vai receber um volume a mais de dinheiro por ser certificado, mas ele vai poder atingir esse mercado. Ah, certo. Isso traz um bom escoamento da produção dele quando ele não conseguir escoar no Brasil. Certo. E para o produtor que está em casa e que quer fazer parte, para que lado ele vai? Bom, primeiro, é entender como está o comércio dele, para quem ele está vendendo. Isso é muito importante. Se ele está vendendo para alguém que vai exportar para fora ou se ele mesmo está exportando. Esse é o primeiro ponto. Entender qual é o país que ele está exportando e o que o mercado que ele está vendendo exige, quer dele. E aí, provavelmente, se a gente estiver falando de mercado europeu, vai ter uma demanda de global gap. Tomar conhecimento da norma, buscar uma boa implementação desses procedimentos dentro da propriedade, porque a gente recebe bastante o contato de produtores que querem ter a certificação. Mas, às vezes, está bem distante. Então, às vezes, é necessário aprimorar lá dentro da propriedade, mudar um pouco a cultura, mudar os procedimentos. Ah, existe algum acompanhamento nesse caso? Da certificadora em si, não. A certificadora, o nosso papel é ir lá e auditar se ele está cumprindo. Porém, existem diversos consultores e consultores credenciados, inclusive pelo Global Gap, que estão capacitados para implementar esse processo dentro da propriedade. Tá certo. Legal. Matheus, obrigado pelas suas contribuições aqui. Obrigado você. Obrigado pela atenção. Perfeito. Esse foi, então, Matheus Witzler, que é o gerente de certificações da SBC. Devolvendo o sinal para a Campo Grande, é com vocês. E, nessa semana, há um encontro importante entre representantes do Ministério da Economia e da Agricultura. As questões que serão tratadas estão ligadas às linhas de financiamento e taxa de juros para a aquisição de bens, no caso, principalmente, do Modern Frota, é o que você acompanha agora na reportagem. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, suspendeu, nesse mês, todos os pedidos de financiamento do Modern Frota, linha de crédito para máquinas e equipamentos agrícolas, e do Inovagro, que custeia nova tecnologia no campo. Em Brasília, essa semana, o assunto foi tema de várias reuniões entre a bancada ruralista e os integrantes da Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos, a BIMAC. A diretoria da BIMAC garante que as conversas com o governo estão adiantadas, mas aguarda os resultados. Falamos diversas vezes com a ministra Tereza Cristina, já falamos com o ministro Paulo Guedes, com o próprio presidente Bolsonaro, e o assunto está, dentro do governo, sendo muito discutido, como arrumar os recursos. Nós tivemos aí agora uma suplementação de 500 milhões de reais, que é dinheiro do Banco do Brasil, que ele vai aplicar a taxa do Modern Frota, 7,5% ao ano. E esse dinheiro ele está reservando justamente para aplicar agora dentro do Agrishow. Nós temos os recursos do Pronaf que ainda existem, e que para o Agrishow, a gente entende que os recursos dos fundos constitucionais, que é FCO, FNE, FNO, que são recursos para investimento também, estarão disponíveis. Então, nós entendemos que até Agrishow não tem problema. O problema todo é, pós-Agrishow, é partir do dia 1º de maio até o dia 1º de julho, quando passa a vigir o novo Plano Safra. Os deputados da bancada ruralista estão em contato com o governo e esperam remanejamento de recursos do orçamento para garantir o programa de financiamento do BNDES. A bancada argumenta que o fim dos recursos pode significar menos crescimento para o Brasil. Nós temos que encontrar, e é isso que estamos fazendo junto com o Ministério da Economia, primeiro que eles façam a leitura correta sobre o que é verdade sobre isso, não é só o Modern Frota, tem outros setores que também estão sem recurso, mas é preciso saber o seguinte, esse é um setor da economia, que cada centavo aplicado gera emprego e renda imediatamente. Então, é preciso certamente colocar esse soro na veia, porque senão nós acabaremos tendo mais um trimestre PIB negativo. Essa discussão vai ser levada para os Ministérios da Agricultura e da Economia já na semana que vem. De Brasília, Odacil Canepa. Por aqui, momentos finais dessa edição do Agricultura BR, e você vai acompanhar comigo como é que vêm os fundamentos para o mercado da soja, soja vinha com queda, ligeira queda na abertura desta edição, neste momento, há poucos minutos, vinha com estabilidade. Vamos saber como é que vêm as posições. Soja tem estabilidade com viés de queda nesse momento, as posições vão ganhando entre 0,2 até 0,6 cento de dólar no momento. Maio vem a 8 dólares 80 centos mais 2 o bushel, julho 8 dólares 94 centos o bushel, agosto 8,99 mais 4, também abaixo do piso de 9 dólares, setembro 9 dólares 4 centos por bushel, situação vai ficando complicada, está se esperando esse anúncio desse acordo entre Estados Unidos e China, enquanto isso o mercado vai se comportando de uma maneira no qual é de aguardo mesmo, não tem posicionamento claro em relação ao que vai acontecendo com soja nos Estados Unidos. Vamos ver o dólar. Dólar comercial também vem na estabilidade, ligeira queda de 0,04% agora a R$ 3,92. Praticamente tudo como começamos essa edição da Agricultura BR, eu lembro que voltamos às 17h20, aí você vai ter os fundamentos de mercado já com o fechamento desta segunda-feira. Vou ficando por aqui, voltamos às 17h20 porque você já sabe, este é o Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio, sempre com você, a todos uma ótima tarde, até mais!